Chama o Alessandre Paulino Na sacada da montanha de concreto Vejo alguns vestidos de canário Esquecidos dos que aos milhares caem Enquanto que o demente no centro do país Diz que apenas coveiros contam Contam ou importam-se com os tantos que seguiram Seguiram para o além Seguiram sem dizer adeus Seguiram para o infinito Seguiram para dizer adeus Que há um demente no centro do país Que vocifera demências Sobre uma jovem no país das maravilhas E de sua rainha perdida Que ele não sabe Se de copas, se de ouro, se de espadas, se de paus Sabe sim que os emolumentos de seus apoiadores São mais importantes que o exército reserva Massa composta de milhões de seres vivos Dos quais alguns milhares ao vento Valem menos que o vento que os leva Valem menos que o cobre que cobre sua faixa Vale então menos que o trabalho de contar Os que levados foram pelo ser silencioso Que correu em suas veias Que obstruiu seus pulmões Que silenciou suas vozes Que os levou Na sacada da montanha de concreto Vejo tantas sandícies Vejo a razão ao chão Vejo tanto, tanto, tanto Mas gostaria de não ver Não ver, não ver Ver, ver, ver Carne ao molho Madeira Vem ao vento nos diz Lá na floresta amazônica derrubam-se árvores Caem arvoredos A floresta sangra, definha, pede socorro A cada filha mãe verde morta A cada filha mãe verde tombada A cada filha mãe verde derrubada A cada filha mãe verde que se corta Vem ao vento nos diz Lá na floresta amazônica plantam-se pés de gado Sobem os lucros Poupu das contas inflamadas de verdes notas A cada mãe filha verde morta Morremos também A cada mãe filha verde tombada Tombamos também A cada mãe filha verde derrubada Derrubados somos A cada mãe filha verde cortada Cortados somos Vem ao vento nos diz Ao prato Nossa fome é saciada Somos servidos por generosas porções Carne Carne ao molho madeira Minha ou Minha ou Morremos Melhor Maravil Maravil